E aí pessoal, vamos aí para mais uma aulinha de matemática fácil. Hoje o assunto será as frações. Essa é uma aulinha da quinta série do ensino fundamental. E se vocês gostaram dessa aula, clique lá em gostei. E se você ainda não se inscreveu no nosso canal, inscreva-se. Uma boa aula. Nessa série, em aulas anteriores, nós já tivemos noções de frações. Então nós vamos aprender agora mais um pouco de fração. A gente não vai se aprofundar muito, não vamos ver operações matemáticas. Vamos conhecer mais o que são as frações e como elas são chamadas. Já tivemos uma aulinha com noções de fração, como eu falei para vocês. Hoje vamos aprender mais um pouco e começaremos aprendendo seus elementos. Então aqui nós temos uma fração que nós chamamos de 3 quartos. O 3 para nós é o numerador, ele fica em cima do tracinho. E o número que fica embaixo do tracinho é o denominador. Então memorizem bem estes termos aqui. Exemplos de frações. 1 meio, a gente já viu na nossa aulinha, 1 meio, noções de fração, 1 meio. 1 terço também nós já vimos, 1 terço. Se escreve assim, 1 sobre o 3, 1 tracinho e o 3 embaixo. 1 quarto é 1 tracinho e 4 embaixo. E aqui nós temos 2 terços, 2 tracinho e o 3 embaixo. 2 terços. Vocês também podem ir memorizando as frações do que são usadas bastante. Agora a gente vai ver mais uma denominação. 1 sobre 7 é 1 sétimo. Quando tem o 7 no denominador nós chamamos de sétimo. Quando o numerador é 1. Quando o numerador é 2 ou mais, nós chamamos 2 sétimos. Aí o sétimo vai para o plural e fica sétimos. 3 sétimos, 4 sétimos. Do 2 em diante vira sétimos, tá? Vira plural. Mesmo caso aqui do quinto, tá? 1 sobre 5 é 1 quinto, né? E tem 1 em cima, fica no singular, né? Quinto. Mas quando o numerador é 2 ou mais, vira quintos. Então aqui no caso é virar 2 quintos. Nome dos denominadores, né? O denominador, como a gente viu, é essa parte aqui de baixo da fração, né? Esse aqui é o denominador. 2. Quando o denominador é 2, a gente chama de meio. Quando é 3, terço. Quando vai do 4 ao 10, nós chamamos eles de números ordinais, né? Quarto, quinto, sexto, sétimo, oitavo, nono e décimo. Quando vai do 11 ao 99, nós chamamos de avos. Ou seja, por exemplo, do 11, o denominador é 11, nós chamamos de 11 avos. Se é 12, 12 avos. E assim por diante até o 99. Só que esse avos também não vai até o 99, tá? Ele vai mais para frente também. Mas como a gente está aqui na quinta série, né? Não vamos avançar muito para não confundir vocês. Então vamos ver mais alguns exemplos, tá? Ó, os avos aqui, ó. 2 sobre 19 é 2, 19 avos. 2, 19 avos. 2, 19 avos. E aqui, 3, 25 avos, tá? Outra fração especial é 1 sobre 10, nós chamamos de 1 décimo. Veja que 1 décimo nós aprendemos lá na parte de número decimal, né? 0,1 é 1 décimo, que é igual a 1 sobre 10. Estes dois números aqui são iguais, né? Essa fração é igual a esse decimal aqui. O mesmo acontece com o centésimo, ó. 1 sobre 100 é igual a 1 centésimo. 1 sobre 100 é igual a 0,01, que é igual a 1 centavo. Não, não, centavo. 1 centésimo, né? Já que o 1 está na casinha dos centesimais. Agora vamos fazer um exercício e escreva por extenso as frações abaixo. Então, aqui eu tenho a letra A, 7 sobre 3, B, 4 sobre 9 e C, 15 sobre 21. Nós vamos escrever agora essas frações aqui por extenso. Eu vou resolver esse exercício junto com vocês. Então, a primeira fação é 7 terços, né? Se fosse o 1 aqui, seria 1 terço, estaria no singular. Mas como é 7, então são 7 terços. 4 nonos, veja que o 9 está no plural, né? Nonos, porque é 4, que é maior que 1, né? Se fosse 1, seria 1 nono. Mas como é 4, do 2 em diante, né? O nono vira plural, vira 4 nonos. E aqui, a partir do 11, né? 15, escrevemos o 15 numerador, 21 avos o denominador. Então, isso aqui é 15, 21 avos. Tá ok, pessoal? Até a próxima aula.